E aí, você que é 5%, beleza? Tem muita gente me perguntando sobre o Fulfillment. Então eu resolvi trazer esse assunto pro vídeo de hoje agora com você. O que é Fulfillment do Mercado Livre? Se você ainda não sabe o que é isso, não tem problema. Vem comigo que eu te explico agora. Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria pra vendas em Marketplace de toda a América Latina. E o maior consultor certificado do Mercado Livre de hoje. Então já curte esse vídeo, comenta e compartilha com seus amigos. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aqui pra você receber sempre as notificações dos nossos novos vídeos. São todas as terças e todas as quintas. A gente tá sempre postando conteúdo de qualidade pra você poder vender mais online. Antes de entrar no assunto, eu quero esclarecer o que é Fulfillment, essa palavrinha aí. O Fulfillment é um serviço prestado por empresas que gerenciam diversas atividades relacionadas à logística de entrega de produtos vendidos na internet. Ou seja, o logista transfere toda a responsabilidade logística pra um centro de distribuição de uma outra empresa. Isso acelera a entrega dos produtos e facilita toda a vida do logista. Você vai deixar os seus produtos dentro de um galpão pra de lá ele sair. Sabendo disso, o Mercado Livre desenvolveu a sua própria rede de Fulfillment. Você, vendedor, consegue estar extremamente positivos com isso porque é muito relevante dentro da plataforma. Esse sistema possibilita uma entrega, sim, muito mais rápida, que é um diferencial incrível nas vendas online e do Mercado Livre. O Mercado em Rio Sul, conhecido como Fulfillment do Mercado Livre, tem a responsabilidade de oferecer o espaço pro estoque e também cuidar de todo o processo de preparação, separação e entrega dos pedidos pros clientes que comprarem os seus produtos. Mas você ainda vai ser responsável por manter o estoque abastecido dos seus produtos que são oferecidos. Essa otimização, ela permite que o empreendedor tenha mais foco em outros aspectos do dia a dia do nosso negócio, além de entregar mais rápido e com uma qualidade muito superior. Agora a gente vai falar das vantagens de aderir ao Mercado em Rio Sul nesse momento. A primeira, e lógico, é a entrega mais rápida. Isso aumenta muito suas vendas. O selo do Fulfillment, ele vende mais sim. Então imagina você comprar em um dia, receber no outro dia ou no mesmo dia. Isso é um sonho pro cliente hoje. A segunda vantagem é a reputação mais alta na sua plataforma. O Mercado Livre posiciona melhor os anúncios que estão no full. Então mais pessoas vão poder ver o seu anúncio e você vai ter mais chance ainda de vender. Outra vantagem é que o Mercado Livre disponibiliza atendentes pra fazer o pós-venda. E ele também fornece um desconto de até 50% no oferecimento do frete grátis pros produtos acima de R$79. Então você vai preencher um formulário ali com alguns dados, né? Como o seu LPJ, o seu estado, o tipo de empresa, telefone, e-mail. Depois você vai aceitar os termos pra você receber algumas instruções pra configurar o emissor de notas de carro eletrônica do Mercado Livre. O famoso faturador. E vai ser necessário sim um certificado digital A1. E lembrando disso, se você for aluno da universidade, no treinamento do emissor de carro, no alta performance, ou cliente nosso dentro da consultoria, você, além de fazer isso, você vai avisar o nosso time pra gente poder pedir uma prioridade pra sua ativação. Que a gente não consegue fazer pra todo mundo, mas com nossos alunos e clientes a gente consegue uma prioridade na ativação do full field. Continua comigo aqui. Só que atenção, tá? No seu regime de tributação do Simples Nacional, regime normal, você pode estar nesses dois regimes. O ponto de atenção é que se você for MEI, é importante que você tome cuidado pra não estourar. Porque depois desse cadastro, basta você enviar os seus produtos e você já vai poder usufruir disso tudo. Então você vai separar os produtos que você quer enviar, você vai fazer a montagem do seu envio do full pelo portal, e aí você vai selecionar a forma de envio, que pode ser a coleta do Mercado Livre pra algumas regiões transponíveis, você levando ou um transportador levando esse produto. E aí pronto, os seus produtos vão ser armazenados no centro de distribuição. Os produtos, ele tem um limite de dimensão também pra envio da mercadoria, ela não pode ter mais de 85 centímetros no seu maior lado. E o limite é de 160 centímetros na soma de todos os lados. E o peso máximo é de 25 quilos. Com exceção do full filmt de governador Celso Ramos, em Santa Catarina, pertinho ali de Floripa, aonde o limite é de 58 centímetros de um dos lados. Além disso, existem algumas categorias que não podem entrar no full. Por exemplo, remédios, produtos com validade limite menor do que 3 meses, itens sem o selo da Anvisa, produtos que precisam ser armazenados numa temperatura muito específica, entre outros itens. Você consegue ver essa lista completa no site do Mercado Livre, e eu vou deixá-la aqui embaixo também, pra você na descrição. E agora a pergunta que não quer calar, o full do Mercado Livre tem taxa a mais pra ser paga? Existe sim, tem a taxa fixa diária de armazenamento, onde você paga por dia de produto dentro do CD, mas isso daí é bem tranquilo, porque ela é uma taxa bem baixinha, ela vai ser de alguns centavos por dia armazenado. Mas se você deixar os seus produtos por mais de 60 dias, aí sim, eles vão começar a cobrar taxa de armazenamento. E os valores vão depender de acordo com o tempo de armazenamento e o tamanho do seu produto. Caso você queira de volta os seus produtos do estoque do full pra sua empresa, também tem uma taxa pra retirada ou descarte dos seus produtos do estoque. O link com os custos completos, eles vão estar aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, mas eu vou te dar algumas dicas pra você diminuir e até mesmo evitar esses custos, porque fazendo direito, você consegue não pagar todos eles. É importante você realizar uma revisão mensal dos seus itens que estão no centro de distribuição e enviar quantidades certas que você costuma vender naquele período dentro do mês com um pouquinho de folga pra você não ter tanto furo de estoque. É importante você retirar os produtos que têm menor possibilidade de venda ou nem mandar eles e você tem que investir na maioria contínua do seu anúncio, das ofertas, pra que você possa continuar vendendo mais. Não é só mandar pro full também. E aí, vale a pena mesmo aderir ao reflete do mercado livre? Vale a pena sim, principalmente se você tem o alto volume de vendas. Isso vai facilitar muito o teu processo logístico dentro da sua empresa. A entrega do full chama a atenção do cliente, ela aumenta muito as suas vendas. O full converte em média duas vezes mais do que um anúncio comum na plataforma. Coloca o custo da sua operação na ponta do lápis também pra você poder conferir. E o full pode reduzir custo, automatizar processo e garantir uma maior satisfação. Além de você receber o dinheiro mais rápido conforme você entrega mais rápido no mercado livre. Então, se você quiser entender como que você pode ter a nossa ajuda dentro desse processo na sua empresa, aqui embaixo a gente vai deixar um link pra você entender como que a maior consultoria da América Latina pode ajudar o seu negócio a aumentar as vendas no mercado livre, separar a renda do full, criar estratégia pra tudo isso. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!